E essa temporada de verão, ela foi positiva para os bares e restaurantes catarinenses. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje pelo setor. Anderson Tunis, traz os detalhes pra gente. Boa noite pra você. Oi, Kelly. Uma boa noite pra você e a todos que estão assistindo a OND Notícias, exatamente como você falou. A temporada de verão tá chegando ao fim e a gente sabe que com isso, algumas pesquisas que revelam o desempenho dessa temporada começam a sair. Hoje saiu a pesquisa da Abrazel, que entrevistou alguns empresários do setor de bares e restaurantes. 111 empresas de cidades litorâneas do estado de Santa Catarina foram entrevistadas. E, é claro, a gente traz aqui no OND Notícias o resultado. 42,2% dos entrevistados revelaram que o movimento foi maior que no verão passado. A gente traz também um outro dado dessa pesquisa. 45% disseram que o gasto de clientes foi maior que o período anterior. Além disso, 30,3% dos empresários disseram que o retorno da programação de carnaval acabou impactando o setor de maneira bem positiva, viu, Kelly? A gente ressalta também que essa pesquisa, além disso, revelou que 37,6% dos entrevistados relataram que os problemas envolvendo a bauneabilidade das praias acabaram impactando nos negócios. e que a próxima temporada, revela aí, tem uma estimativa de otimismo para quase 50% dos empresários. Ô, Kelly, eu encerro minha participação com você aqui no OND Notícias falando da Avenida Beira Rio, aqui da cidade de Itajaí, ao vivo da Avenida Beira Rio, um dos principais polos gastronômicos da cidade de Itajaí. Kelly? Não sei se você vai aproveitar.